Agora é Pau e Casca! Pau e Trio! Dove Tucho! Vocês tem que ficar de pé, vocês são amigos do cara. Pau e Trio! Pau e Trio! Pau e Trio! Pau e Trio! Pega a porra do calab... Pau e Trio! 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 O que é isso? Amém, Freda! Se inscreva no canal. O que é isso? Vamos lá. 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 Vamos lá.